Opa, beleza? Hoje eu quis fazer um vídeo bem diferente pra vocês Os meus favoritos, favoritos de verdade Caros e baratos Só que aí pra fazer uma pegada assim mais Carol, que vocês sabem que eu sou assim, né? Eu vim trazer assim minhas Personagens, minhas amigas, a Carol Rica e a Carol Pobre, não levem Ao pé da letra, tá gente? Tudo são Coisinhas que eu criei aqui da minha cabeça, costumes Jeitos e modos de falar Mas eu quero que vocês foquem nos produtos Que são os meus produtos super favoritos E divirtam-se com as personagens, vamos lá? Só trabalha com coca Tá, não é falando demais, vamos começar Por favor, vamos começar, gente Eu estarei falando dos meus favoritos, que eu adoro Ela vai estar comentando também Sobre os favoritos dela E assim, é só pra vocês saberem Que eu gosto e que ela gosta Eu amo essa paleta aqui, já pra iniciar Tá, da Naked Super chique, é um produto Importado, tem um degradê de cores Maravilhosos, tá? E você pode estar levando sempre na sua bolsa Pra você estar fazendo um smokey eyes Que super combina, tá? Adoro, eu super indico Até eu gostei Vou dizer que eu não gostei porque eu gostei Mas eu tenho um melhorzinho aqui Tem sim Esse aqui, amor Comprei lá em Madureira, ó Paletinha da Bittarra, tá? R$50,00, foi caro Isso aqui não é barato Poderia ter comprado Outra, mas escolhi essa aqui Sensacional Todas as cores aqui É um favorito aqui É um especial pra mim Eu tenho dado, assim, uma chance, né? Pros produtos nacionais E eu gostei muito desse aqui Da Contengrama É um produto de alta cobertura Pra mim foi um valor super acessível Uma média de R$1,70, R$80,00, tá? E super fica show, tá? Pra você ir a uma praia, voltar Ele cobre, assim, perfeitamente Não é um nível festa Mas cobre, é legal, eu gosto Peraí, 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 ó Tá na promoção, tá, querida? Paguei R$20,00 De verdade Corretivo da Natura Isso aqui é até a sensação do momento A alta cobertura, cobre tudo Corretivo da Natura Tá sendo meu favorito aqui no momento E é barato Então Sempre que eu vou aos Estados Unidos Eu gosto de trazer esse aqui Lá é super barato É coisa de farmácia lá Mas aqui Se torna um clichê, sabe? Uma coisa mais chique Adoro pra estar hidratando Mesma adeixas, tá? Bambu Adoro Isso aqui, inclusive Quando eu vou ao salão Eu não gosto muito de comentar Pra ela não achar Que eu compro coisa de farmácia Mas em casa super funciona Igual o L'Oreal Que eu uso às vezes no salão Salsa Nakamura Outro nível, né? Isso aqui, ó Tá vendo o cabelo aqui, ó? O cabelo tá grande Aí a moça lá me indicou Isso aqui, ó Manteiga de argã Eu perguntei pra ele Se a quali Não tava um pouquinho mais em conta Ela disse que não Que é essa aqui, ó Que tá boa Agora Tá até um pouquinho Marcar com feijão Mas isso aqui É pro cabelo É pro cabelo Pode nascer Isso aqui Bom pra caraca Manteiga de argã Você encontra aí Mercadão de Madureira Aqui em Rio de Janeiro Ela show Olha Posso falar, né? Eu não sou de fazer cabelo em casa Como vocês podem perceber Eu gosto sempre de manter Um padrão, né? Na beleza A mulher A mulher Ela tem que saber Se colocar no lugar dela Essa coisa de ficar assim Saindo com os cabelos Tudo pro alto Não tem condição Eu em casa Quando eu vou estar recebendo Algum tipo de convidado Na parte da manhã Eu gosto de fazer o efeito Mais pra ela Eu uso esse aqui Que é o Cone Paguei super baratinho, gente Isso aqui é coisa É preço de banana Foi 200 reais Coisa Deixaria Meu vermelho, amor Isso aqui Isso aqui é pra ter A coisa do glamour A moça falou pra mim Que era da Angélica Eu perguntei pra ela Como é que eu faço Pra ter aquele cabelo bonito Aquelas ondas assim Da Angélica Que ela aparece lá No programa da Estrela Que fica legalzão Ela falou isso aqui, ó O Babyliss da Angélica Que dá uma onda Dá aquele efeito maneiro Tu faz E fica legal Paguei o quê? Sem merrel Ó, eu sou suspeita A falar, entendeu? Eu sou uma pessoa Que eu sempre tô aplicando Um botox Fazendo sempre Uns tratamentos Uma vitamina C Pra deixar aquele aspecto Impecável, né, gente? Então eu uso aqui La Roche La Roche aqui Eu comprei do pequeno Porque eu tava assim Eu queria uma coisa mais Express, sabe? Então eu comprei O pequenininho Mas eu tenho Dos grandes spots Em casa Que é um gel de limpeza Pra uma pele oleosa Falando aqui A Ana Angélica Que ela tá ali Toda metida ali Tem que falar essa parte aqui Isso aqui, ó É top de linha A Grazi Massafera Tá falando pra todo mundo Que isso aqui, ó É o que é Comprei Não foi barato Entendeu? Porque a Grazi A Grazi falou Que isso aqui É essencial Pra gente tá Tirando Pra não dormir Com o negócio Que faz ruim Pra pele dar ruim Entendeu? Grazi falou pra mim Eu escutei logo Porque depois A Verdade Secreta Na festa Ela se recuperou Daquela até eu Celso me disse Que esse spray aqui Finalizador profissional É incrível Que eu perguntei pra ele Celso Como eu quiser fazer Aquelas ondas Da nossa querida Amada Angélica Como é que eu vou Estar fazendo Ele falou Olha, você faz Com o Bebelice Depois você aplica Isso aqui Então, isso aqui É alto nível Cuxa em média De uns 47 reais Coisa que pra mim Dobricão, tá? Charme Isso aqui Quando a gente faz O cacho Pra não desmanchar Você passa isso aqui, ó Fixador da Charme Hoje tá forte O preto Agora, amiga, ó Só profissional A galera tá falando Que o pessoal Que tá indo no salão Tá usando esse aqui, ó Esse aqui da Vult Que é caro Não é barato Não é barato Isso aqui Isso aqui As amiga Tá ostentando Que a Vult Custa o quê? 7 reais Essa é uma marca Eu não conheço Eu uso o Havlon Entendeu? Essa marca Eu tô até usando ele hoje, tá? Esse da Havlon Ele deixa um acabamento Incrível É uma coisa É um dos mais acessíveis Que eu uso, tá? Eu gosto de usar Umas coisas mais Mas esse aqui Dos meus favoritos Que eu gosto Super indico Pra vocês, meninas Dos baratinhos É Havlon, tá? Custa em média O quê? Uns 15, 20 reais Super Havlon Havlon Não deixa o seu gostei Aqui pra mim Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui abaixo Pra você fazer parte Dessa família Se você já for inscrito Compartilhe também No seu Facebook Pra chamar mais gente Aqui pro nosso canal Minhas redes sociais Estão sempre aqui na tela Pra vocês me acompanharem Fora das relinhas Um super beijo E até a próxima Quinta-feira, hein? E aí E aí E aí